Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente, se lembra quando a gente chegou de acreditar Tudo era pra sempre, sem saber, que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar, o que ficou Quando pensa em alguém, só pensa em você, e aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar, e agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar, e agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Música 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 Música